O que é assim? Pronto, coiça. Peraí... eu vou chamar-los. E eu e o Andre a tirarmos a raposa com um Buckshot. Os dois catapum catapum catapum! Os dois catapum catapum catapum. Os dois catapum catapum. Os dois catapum catapum! Os dois catapumm catapum! Seu diado vermelho é uma merda. Os dois catapum catapum. E os porcos, tudo fêmeas. Tanto é que andou o porco que estava aqui e estava. Ah está ali carago macho. Mete Slug nessa merda e vamos fazer uma caça à moda antiga que caralho. Um Slug. E a tua mata, a tua atras é que mata mais facilmente que é babum. Manda espalha dos foguetes e ela mata. Será que acerto naquele viado a 102 metros com Slug? Claro, obviamente. Será? Quando é que tu queres treinar? Um, dois, três. Caralho, até te ir para os cornes. Prontos, a 200 metros já não acerta. E não vais foder o viado, filha da mãe. Ah pô, a coisa é dos porcos caralho. Não mataste nenhum porco? Matei. Andai embora moço. Bira! Os fazeis de batida. E aí? Não há cartucho? Não, ele é que se meteu nas armazenhas. Foi para o teu lado, pá. Manda os vir. Que tal porra. Está abugado. Levanta-te. Está abugado o caralho. Que é isto meu? Matas os meus? Ah tá com o caralho. Ele sonhou direitinho de ser meu caralho. Que safoda meu? Olha atrás tio. Ou tu é que és uma grande coisa. O caralho, está de tiro. Olha o fazão a tua frente. Que ele virei o caralho. Olha aqui outro fazão. Ah tá morto. Cão. Ah estava a ver que não. Pô eu dei-lhe um tiro primeiro como não sei como é que não falhou. Estava em cima dele a mira. A minha reserva por exemplo. A caça acaba a 22 de ofreiro. Tipo. Estou a ver. Anda puta. Ora, estica-te. Faste tu. Espera lá se não vem aí outro. Calma. Deixa-o passar, deixa-o passar, deixa-o passar. Ah caralho. Todas. Ia. Tu dares-lhe logo. Os outros não fugiram. No outro campo. Estás a vê-lo? Está agora a rear. Só que é bom espiar. Não para. Bora. Caralho são tantos, meu Deus. Olha por cima de ti João. Calma, ela virou 90 graus. Puta do caralho. E eu sofre um faizão. Puta-se. Estou pensando aqui em matar essa fêmea sequinha. Caralho. Chote-lhe. Arriba, caralho. Tudo bem ela. Ei foda-se. Olha os esses que eles fazem, meu. Eu estava a voltar para trás, não está? Olha o filho da puta. Olha, caralho. Foda-se o que é que eu estou a fazer, man. Corre, 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 corre. Ele está de pata, caralho. Ele está aburrado, meu. Nem consigo voar, caralho. Eles fazem os esses de caralho. E caralho, tiro por baixo. Direita, meu. Eia, merda. Para onde, para onde? Eia, peguei na... Olha ele aqui de frente, caralho. Levanta-se, puta. Foda-se. Caiu? Ya, caiu. Foste tu. Que distância. Olha o outro. É que atiro por baixo. Atira-lhe, moço. Boa. Eu...